Música Olá querida irmã, querido irmão, graça e paz diante de Deus. Eu sou o padre Francisco da Diocese de Santo André e sou pároco na paróquia São José em Mauá. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro, já a terceira semana do Templo de Advento. Está aí se aproximando o Natal. Então vamos juntos neste momento ouvir a Palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, aproximavam-se dele e perguntaram Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me respondertes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si Se dissermos do céu, ele nos dirá Por que não acreditas nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus Mas, diante desta realidade, podemos entender que a autoridade de Jesus não se dá por agir por si mesmo, Mas conforme a vontade do Pai. Por isso, que na vida, também ter autoridade é ter o conhecimento de causa ao praticar e viver aquilo que acredita. E dentro da nossa realidade de fé, poder aí, nessa experiência de Jesus, deixar-se assim como ele, conduzir pela sabedoria, sem para sempre agir bem. E dentro dessa realidade do advento, em preparação para o Natal, cada um de nós também é chamado, é convidado a viver essa experiência profunda em Cristo Jesus, Para que a graça de Deus se manifeste. E essa também foi a preocupação de João Batista. Por isso que ele tinha autoridade. Ele se deixava guiar pela graça de Deus. E cada um de nós também possa se deixar aí guiar pela ação do Espírito Santo, com muita sabedoria, com muita caridade no coração. Para que através das verdades divinas, possamos fazer com que essa nossa sociedade, aí com tanta dificuldade, possa superar os desafios da vida com amor e paz no coração. E que assim, então, cada um de nós possamos rezar, nos incentivar na fé e respeitar um ao outro, para que a graça de Deus seja plena. Então, neste momento, rezar por você, para que possa aí dar um bom testemunho de fé com a sua família, parentes e amigos, em todo lugar que esteja. Que Deus, eterno e todo poderoso, te abençoe, te guarde, te proteja, para que possa sempre agir santamente, conforme a vontade de Deus, agindo com amor e alegria no coração. E abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço no coração de vocês e fiquem com Deus. Amém. Amém.